Que até errei e eu mudei E não sei É mais difícil de falar E custa acreditar Como é que nós chegamos a este ponto E não sei E não sei Não fui eu Quem se abraçava com a cara vazia E não fui eu Quem se abraçava com a cara vazia E não sei E não fui eu E não fui eu E não fui eu E não fui eu